Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início com uma atividade bem bacana de língua portuguesa junto aos nonos anos, uma atividade da professora Karina Oliveira. O debate regrado tem como objetivo proporcionar aos alunos momentos de discussão acerca de temas ligados à educação e à tecnologia. Os estudantes, em grupos, formularam diferentes tipos de argumentos, praticaram a refutação, expuseram e escutaram as ideias de modo organizado e respeitoso. No final da atividade, os estudantes também analisaram os argumentos utilizados durante o debate, constatando possíveis contradições. Vale ressaltar que esse tipo de atividade também visa contribuir para a formação do senso crítico dos discentes. Bacana, viu? E agora nós vamos acompanhar o trabalho dos alunos dos quintos anos. Olha só que bacana a apresentação que eles fizeram para a aula de ciências da professora Rita sobre a importância da água na vida dos seres humanos. Você sabia que 97,5% da água do planeta é salgada? E menos de 3% da água do mundo é doce. Está localizada em rios, lagos, geleiros e lençóis freáticos. Um sexto do mundo não tem acesso à água potável. E hoje nós viemos falar sobre a conscientização da água. Saboar o cabelo, feche o chuveiro, mas não lançará. Escovar os dentes com a torneira fechada e aproveitar a água da máquina de lavar. Para lavar o quintal também e a garagem. Evite banhos demorados. Evite lavar a calçada com mangueira. Em vez disso, é só varrer o chão. Curiosidade, você sabia que se a gente ficar 3 dias sem ingerir água é impossível de sobreviver? Então pessoal, eu espero que vocês tenham seguido essas dicas. Se vocês esperam ter seguido, nunca vai faltar água no mundo. Então, beijos, abraço, Vitor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É a água que vem e que passa No doce balanço caminho do mar Água que é importante para o ecossistema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu vou pra vir passar Show, não é mesmo? Aprenderam direitinho. Eu espero você na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.